Mãe, é verdade que todo homem é igual? Eu vou te devolver uma pergunta. Toda mulher é igual? Não. Você é igual às mulheres? Não. Por que que um homem vai ser assim? Isso é crença que colocar na cabeça do lado da gente pequenininha. Tem homem sim decente, tem homem com valores e virtudes. Não é só c... Pensa se tivesse homem com a... Então, toda mulher, uma só mulher. Porque homem nenhum... Não, isso não existe, são crenças tiras da sua cabeça, viu? São pessoas imperfeitas buscando perfeitos. A ver, pelo amor de Deus, assim como existe um monte de mulher que não presta, existe mulher decente. E o que tem de gente, minha filha, que pensa só nisso, eu tenho até dó. Tem mulher que sempre vai acabar com o homem porque pensa que nenhum homem presta. Também nenhum homem não presta. Ai, coitadinho dos meninos, deixa eles ser felizes, né? Pode rir, é verdade. Tchau. Tchau.